Vamos lá, pessoal, vamos entender exatamente como vai funcionar esta questão do fim das dívidas para quem tem empréstimo consignado, tá? É uma notícia nova, saiu um anúncio feito por parte do governo, porém, eu vou explicar em detalhes para vocês como vai funcionar na prática, tá bom? Então, prestem bastante atenção que é super importante vocês entenderem como vai funcionar, tá? Olha só, o governo federal vai disponibilizar a partir de setembro uma plataforma para negociação dos débitos com incentivos públicos. A grande novidade foi a liberação de acordos para empréstimo consignado. Então, essa é a grande novidade, tá? O governo anunciou, então, a liberação de acordos para empréstimo consignado. Mas, prestem atenção que eu vou explicar em detalhes como vai ser isso na prática, tá certo? Olha só, o programa que deve servir para negociação de dívidas de diferentes âmbitos, incluindo empréstimo consignado, será chamado de Desenrola Brasil. O projeto foi promessa do governo Luiz Inácio Lula da Silva, encabeçado pelo Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. A expectativa é de que pelo menos 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas, desde que o CPF tenha sido incluso na lista de negativados, após 1º de janeiro de 2019 e mantiverem até 31 de dezembro de 2022, serão disponibilizados subsídios que dá para o credor e instituição bancária a certeza de que os débitos serão pagos. Caso o devedor não cumpra o acordo, o próprio governo vai arcar com os prejuízos, tá? Então, é uma das regras aqui do programa Desenrola Brasil e que vai contemplar, no caso, empréstimos consignados. Mas, prestem atenção agora no que eu vou ler aqui para vocês, tá? Os débitos em aberto relacionados a empréstimo consignado também poderão ser negociados nesse sistema. Especialistas alertam, porém, que nem todas as dívidas que estão no CPF do cidadão poderão ser negociadas. Por exemplo, quem tem empréstimo consignado atrasado em diferentes bancos vai depender da adesão dessas instituições para conseguir negociar, certo? Então, prestem bastante atenção nessa parte que eu li aqui para vocês agora para que vocês entendam exatamente como vai funcionar, certo? Então, primeira situação, vocês têm que ter débitos em aberto, tá, pessoal? Débitos em aberto. Como vai ser essa situação de débitos em aberto? Então, por exemplo, você teve um consignado lá que você fez e por algum motivo, por exemplo, parou de descontar e você não fez nenhum tipo de acordo com o banco, certo? Então, este é um caso de débitos em aberto com o banco. Mas também vai depender da adesão deste banco, se ele realmente vai querer participar desse programa e aí sim você conseguir fazer a renegociação, tá certo? Então, assim, não é para as pessoas, por exemplo, que já estão pagando empréstimo consignado. Se o seu empréstimo consignado está sendo descontado normalmente, não tem, no caso, o que renegociar, certo? Por quê? O desconto está acontecendo normalmente. Agora, para aquelas pessoas que, por um acaso, deixou de descontar, teve algum problema sistêmico, o banco não conseguiu mais a averbação, enfim, tem N situações, tá, que vocês, no caso, podem ter débitos de consignado em aberto, certo? Mas, tem que ficar claro, primeiramente, você tem que saber se o banco em que você está com a dívida em aberto, se ele está participando do programa, tá certo? Então, o governo federal separou o público-alvo do Desenrola Brasil em duas faixas, tá? A primeira faixa vai ser assim, pessoal, pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscrito no Cadastro Único, que é o Cade Único. Poderão ser renegociadas dívidas de até cinco mil e o governo vai garantir aos credores o pagamento desses débitos. Depois, nós temos a faixa dois. Como vai ser essa faixa dois? Pessoas com renda mensal de até vinte mil reais, neste caso, há um prazo mínimo de doze meses para começar a pagar. A previsão é que, neste mês de julho, os bancos interessados façam o seu cadastro para oferecer os acordos. Depois, em agosto, eles participarão de uma espécie de leilão de ofertas em que o governo federal vai acatar as melhores condições de pagamentos. Apenas em setembro é que a plataforma do Desenrola Brasil será finalmente liberada para os interessados. A negociação deve acontecer com o login GOVBR e condições facilitadas de pagamentos. Então, olha só, pessoal. É uma situação boa, tá? Então, às vezes, você não tem só dívidas do consignado. Muitos podem falar assim, poxa, mas o meu consignado está descontando certinho. Mas você pode ter outras dívidas e que talvez você consiga uma negociação com este programa do governo, certo? Mas eu tinha que deixar claro como vai funcionar essa questão do fim das dívidas para quem tem empréstimo consignado, porque muitas pessoas já estavam fazendo confusão, certo? Então, é para débitos que estão em aberto, tá, pessoal? Não são empréstimos consignados que está sendo descontado certinho, normalmente, todos os meses. Ficou claro, pessoal, as minhas explicações? Vocês entenderam como vai funcionar este programa? Maravilha! Maravilha!